Olá, eu sou a Danubia Milani, consultora do SEBRAE Paraná e o SEBRAE estreia o TecSeries SEBRAE. É uma série de conteúdo voltado para inovação e tecnologia. A proposta dessa TecSeries é trazer empresários do setor de TI e também pessoas referências para o setor de tecnologia, informação e comunicação. É com imenso prazer que a gente inicia o nosso TecSeries com uma pessoa muito especial. Ele é Head de Parcerias da Uaira, do Grupo Telefônica Vivo e também responsável por entregas de inteligências de mercado da Softex Brasil. Ele é o Guilherme Amorim. Seja bem-vindo! Olá, meu nome é Guilherme. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Danubia pela oportunidade e também às empresas e ao SEBRAE de toda a região do Norte do Paraná. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que o conteúdo seja interessante e adequado para vocês tomarem a melhor decisão de ida a mercados internacionais. Olá, meu nome é Guilherme Amorim. Eu sou especialista em internacionalização de empresas. Há 17 anos trabalhando com empresas para o mercado internacional, seja do Brasil para o exterior ou do exterior, realizando soft landing aqui no Brasil. Nos últimos seis anos, eu tenho me dedicado à área internacional da Softex, levando centenas de empresas dentro do nosso projeto para o mercado externo. Falando um pouco sobre a Softex, antes de nós começarmos sobre o conteúdo de internacionalização, há mais de 20 anos a Softex trabalha articulando o que nós chamamos de tríplice aliança, tríplice hélice, entre governo, academia e empresas. Então, implementando políticas públicas para o setor de tecnologia. E um desses implementos de atividade é justamente o programa de internacionalização. Um pouco mais sobre a Softex, sobre nossa capilaridade, como uma OCIPE, que atinge nacionalmente diversas regiões por meio de agentes regionais, que são mais de 20 hoje, quase 35 instituições de ciência e tecnologia. E temos aí dentro do nosso grupo de startups e scale-ups, aproximadamente 6 mil empresas de tecnologia que orbitam em torno do nosso ecossistema, juntamente com aceleradoras, com alunos empreendedores potenciais e futuros empreendedores capacitados e fundos de investimento e, obviamente, corporações compradoras de tecnologia. Sobre o projeto em si de internacionalização, nós temos desde 2005 esse programa, em parceria com a Apex Brasil, que é uma agência de fomento às exportações do governo brasileiro, vinculada ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores. O Brasil IT Plus, ele há 15 anos está sob nossa gestão e, no último ano, já centenas de empresas já entraram no programa, porém, nós encerramos 2019, no último ano, com 191 empresas participantes. Essas empresas, elas conjuntamente representaram cerca de 32% de todo o volume de exportação de software e serviços de TI do Brasil, portanto, dos 2,1 bid de dólares que o Brasil realizou de operações internacionais no ano passado, as empresas, essas 191 empresas aderidas ao projeto Brasil IT Plus representaram aí 32%, com 681 milhões de dólares em exportação exclusivamente de software e serviços de TI. Então, aí eu estou falando de serviços de implementação, consultoria, ainda um pouco de body shop e softwares, seja em formato on-premises, seja em formato SaaS. Esse projeto é um projeto bastante robusto, que hoje tem um volume de investimento público e privado consolidado na casa de 18 milhões de reais e o que nós realizamos com esse recurso? Nós temos dois pilares, basicamente, um pilar de inteligência de mercado, que é o que vocês veem na tela, o que nós fazemos, vai desde um webinar até um treinamento consultivo bem de PDAI, aprofundado no negócio da empresa. Então, nós temos um volume bastante expressivo desse tipo de atividade para internacionalização, são conteúdos que auxiliam a tomada de decisão interna da empresa, sem que ela tenha que contratar consultorias externas para isso. A gente trabalha capacitando, ensinando as empresas a internamente realizarem o seu plano estratégico de go-to-market, a sua análise de melhor atuação de marketing, a construção do seu plano de vendas para o mercado internacional, como valorar o seu negócio, criar o seu valuation para uma captação cujo objetivo seja a internacionalização, e outros conteúdos que nós entregamos sob diversas formas, seja desde um webinar ou um workshop, um treinamento mais extenso, ou simplesmente relatórios, onde os nossos associados conseguem baixar, fazer download no nosso site. Antes de entrar no segundo pilar, que é o pilar de feiras e eventos internacionais, atualmente a gente faz, com exceção feita ao ano de pandemia, mas a gente faz aproximadamente 10 eventos internacionais por ano em mercados internacionais, seja uma feira, uma missão comercial, esse ano, por conta da pandemia, em 2020, muitos eventos foram cancelados, outros se transformaram virtual, e nós continuamos apoiando as empresas nesse formato virtual. Houve sucesso, houve uma boa interação entre os stakeholders internacionais, sejam CIOs, CIOs, etc., e as nossas empresas, porém, obviamente, com menos impacto do que de um evento presencial. Mas, de qualquer forma, nós atuamos dentro do processo internacional para entender o como, o porquê, o para quem, quem são os players, algumas perguntas precisam ser respondidas. Uma dessas perguntas é o quê? O que o mercado internacional está buscando? Então, o que vocês veem aqui, o Gartner é um instituto de inteligência focado em tecnologia, e o Gartner apontou, no final do ano passado, quais seriam as principais tendências para as compras das grandes corporações em termos de tecnologia no mercado internacional. Então, isso nós passamos para as empresas para que elas saibam o que é mais quente de ser ofertado para uma operação internacional. Segurança com inteligência artificial, tecnologias conversacionais, eu não vou entrar detalhadamente em cada uma dessas, mas é importante que vocês tenham em mente e depois se aprofundem. Realidade aumentada e hiperautomação continuam, assim como coisas autônomas como drones e blockchain. Com mais destaque como novidade é a parte de democratização, ou seja, o que eles chamam de democratização é você ter uma capacidade de implementação de sistemas de tecnologia integrados aos sistemas legados da empresa de forma mais plug and play, ou seja, sem grandes necessidades de altos custos e investimentos de tempo e de dinheiro para contratar consultorias especializadas em fazer toda a implementação dos sistemas novos aos legados. Isso está ficando cada vez mais fácil e digerido pela própria equipe interna do cliente. Transparência e traceabilidade também são novidades dentro dessas tendências, pois fala de governança corporativa, utilizando sistemas de tecnologia para adequar essas práticas de governança, atendimento às leis gerais de produção de dados, seja no Brasil ou na versão europeia, e um pouco também de tecnologias conversacionais, o segundo ponto aí em cima, que fala também sobre as novas formas de comunicação, e é interessante que esse top trend saiu em outubro de 19, antes, portanto, da pandemia. Depois de falar o quê, é importante falar para quem. Então, quem são os stakeholders no mercado internacional que nós temos que contatar para um processo eficiente de internacionalização? Nós temos os tradicionais, como CIOs, que atualmente eles tendem a se posicionar cada vez mais, principalmente no mercado internacional, como mais focados nos legados da empresa, na infraestrutura de rede, malha, backbone e infra hardware mais pesada, e a parte mais transformacional, disruptiva, inovadora, que afeta, que entra no negócio da empresa e que altera o ROI, que gera a rentabilidade ou não para o negócio da empresa, isso fica cada vez mais focado em outros stakeholders dentro de uma corporação, como o chefe de digital, o CTO, alguns especialistas até mesmo em marketing digital dentro da empresa, algumas empresas contam com evangelistas para trabalhar essa disseminação de conteúdo, e além disso a gente tem, fora do ecossistema da corporação, fundos de investimento, aceleradoras que são globais, investidores anjos, analistas, que trabalham, analistas como, por exemplo, do Gartner, ou também da Forrester, IDC, ou Frust & Sullivan, ISG, diversos institutos que se transformam em stakeholders importantes para que a empresa de tecnologia, o provedor de tecnologia, acesse, para que por meio desses, por meio de seus relatórios, de suas análises, o vendor, o provedor, fica conhecido junto ao público de compradores internacionais. Agora eu vou entrar um pouco nas formas de entrar no mercado internacional. Depois de falar o que é importante ser vendido e para quem ser vendido, é interessante abordar algumas das formas de como a operação internacional pode acontecer. A primeira, a mais tradicional, a mais comum, é a orgânica. Então, é justamente o core business do nosso projeto de internacionalização subsidiar a participação de empresas brasileiras em feiras e eventos internacionais. Por isso nós organizamos, com aqueles recursos da Apex, missões em diversos países da América Latina, missões comerciais focadas em compradores internacionais. Executamos feiras em diversas regiões dos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Essas feiras são globais, são feiras gigantescas e a partir delas, as nossas empresas, a partir dessas ações, as nossas empresas conseguem organicamente criar um networking com parceiros locais. A outra forma é a inorgânica, reservada a poucas empresas e muito trabalhada por empresas de grande porte, com alto fluxo de caixa, para adquirir, comprar, realizar uma operação de M&A, adquirindo uma operação internacional de um concorrente e aí, de forma mais rápida, porém mais custosa, você entra no mercado internacional adquirindo uma operação local já consistente. A outra forma são canais de distribuição, que é um universo à parte. Por canais você pode desmembrar isso em equipe de vendas, em distribuidores mesmo, que complementam a sua solução no parcote ofertado por eles. um parceiro local, que pode ser até mesmo um concorrente ou um cliente, mas que se torne um canal que triangule a sua oferta numa operação interna do mercado. Então, são formas bastante sofisticadas que o mundo da tecnologia permite para que você entre num mercado que para você é inacessível. Follow the client é você já ter uma operação no mercado nacional, tendo, prestando serviços para uma multinacional e a partir dessa multinacional você escala o seu atendimento para a matriz, seja ela em qualquer lugar que exista no mundo. Soft Lending é quando você realmente tem recursos para investir na abertura de um pequeno escritório local, contratação de equipe de vendas, Advice Jurídico, Contábil, Legal, Bancário, e aí você de fato estabelece a sua empresa lá para muitos, em muitos países, Estados Unidos é um deles, é uma condição sine qua non para você atender é ter uma base local, uma operação, uma filial local que possa atender 24 por 7 qualquer cliente da região. Captação de investimentos e Corporate Ventures são dois temas novos que a gente gosta de falar sobre como você pode entrar no mercado internacional. Por captação, muitos fundos, tanto brasileiros como internacionais, têm nas suas teses atualmente empresas globais. Então, captar um investimento, captar recursos para uma estratégia internacional, desde que muito bem consolidada, muito bem desenhada, ela é muito válida e tem acontecido e com esse recurso as empresas conseguem trabalhar equipe, contratação e atividades de marketing, realização de eventos focados no seu próprio eixo de trabalho e dessa forma não impactar o caixa diretamente, obviamente, com sessão de equity. E por programas de Corporate Venture, assim como empresas hoje acessam programas de inovação corporativa de grandes corporações aqui no Brasil e dessa forma têm acesso, acabam entrando num geoflow de fornecimento. No mercado internacional isso também acontece. Então, trabalhar a entrada em programas de inovação corporativa no mercado internacional. Então, esse era o recado rápido de até 15 minutos de como você pode trabalhar a internacionalização da sua empresa, quais são as etapas que você tem que pensar, quais são as formas que você pode fazer, quais são os parceiros que você pode trabalhar para que você mantenha um processo perene de construção de investimento que normalmente dura de 24 a 36 meses de retorno sobre o que foi investido para que você tenha de forma eficiente a sua entrada e manutenção no mercado internacional. Obrigado. 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 Obrigado.